O Tribunal Distrital Oikusi, segunda semana, continuou o processo de julgamento para caso de abuso sexual do menor que desconfia comete a Rússia o ex-padre Dasbach e o ex-padre Dasbach. O ex-padre Dasbach e o ex-tribunal distrital Oikusi, mais ou menos Tukwalu Hobalun, não acompanha a Rússia o comandante para o Região Administrativa Especial Oikusi Ambeno, Superintendente Sefe Mateus Assunção Méndez. Além de que o ex-presidente da República, Caírala Sanana Guzmão, nos marca a presença do julgamento do Tribunal Distrital Oikusi. Mas, no Região do Rússia, o ex-padre do ex-primeiro-ministro Caírala Sanana Guzmão, saindo da Sassin do Comissão de Justiça no Paz do Oceano de Oikusi. O julgamento do tribunal decide a de abalora o recinto do fulano, quando continua a declaração no Arguido União, também o julgamento do Nerassex e o julgamento do Maratona. A audiência do julgamento União preside o juiz coletivo Hugo da Cruz Pui e o de Pamuncas no Evangelino Belo. O Ministério Público representa o procurador Matias Soares no Arguido reta na assistência legal do advogado privado Pedro Aparício, Miguel Faria no Eusébio Guterres. Clementino Maia, GMN